Veja como é difícil passear com cachorro Miss Simpatia. O Ragnar vocês já conhecem e sabem que é o rei da simpatia. Mas acreditem, ele tem uma filha que supera ele. A abençoada para pra falar com todo mundo. Todo mundo que estava passando parava pra falar com eles. E ela já passava na frente pra ganhar carinho primeiro. As pessoas ficaram apaixonadas por eles. Queriam até levar pra casa. E é claro que não pode faltar a água de coco, né? Ela é viciada. Quem será que ela puxou, né? Quem será que ela puxou. A casa. A 87. Aара. A 17. A mar. Aら. A PA. A variable. Aしました. O que é isso?